Vamos continuar aqui no nosso telão, porque a Hidria está ao vivo, hoje é o Dia Nacional da Ecoterapia e tem atividade em alusão a essa data pra lá de importante, é isso mesmo Hidria, onde é que você está? É isso mesmo, Tracy, um bom dia pra você e pra quem está acompanhando agora o Piauí no A. Hoje, dia 9 de agosto, é Dia Nacional da Ecoterapia e nós falamos aqui direto do Centro Estadual da Ecoterapia e estamos já ao lado aqui da Major Sheila Chaves, que vai entrar em mais detalhes com a gente sobre essa prática que é muito importante, não é isso, Major? O centro já existe há 20 anos, não é isso? Então, o nosso Centro de Ecoterapia pioneiro no estado do Piauí, desenvolvido pela Polícia Militar do Piauí ele surgiu há 25 anos. Há 25, olha aí. Sim, mas legalmente instituído no ano de 2002, na então gestão do governador Elton Dias. Quais os trabalhos que vocês desenvolvem aqui no centro? Nós desenvolvemos trabalho exclusivamente de ecoterapia no picadeiro, porém, nós realizamos abordagens extra picadeiro, participamos de eventos, aberturas de eventos como na SPOAP, provas de três tambores adaptadas e hoje iremos realizar a nossa primeira trilha equestre, Margeando o Rio Poti. Olha aí, que bacana, né? Então tá aí, ó, no Dia Nacional da Ecoterapia vai ter então essa programação toda especial que vai contar com em torno de quantas pessoas, Margeol? Quantos praticantes? Hoje nós contamos com um público de 122 praticantes. Muita gente, né? E são quantos animais? Nós temos cinco animais destinados especificamente para a ecoterapia, pois tem que ter o perfil, né? Tem que ser um cavalo dócil, fácil de ser conduzido. E quem pode fazer parte aqui do centro? Quem pode se tornar um praticante? Para ser inserido na ecoterapia, nós precisamos, a princípio, de um parecer médico, para então ele ser avaliado por a nossa equipe multidisciplinar, onde nós iremos abordar estratégias específicas para aquela situação. Aí a gente quer agradecer então as informações passadas pela major Sheila Chaves, né? Que falou um pouquinho aqui de como é que funciona o centro estadual de ecoterapia, que está aberto ao público. Se você quiser conhecer aqui o trabalho magnífico da Polícia Militar, é só vir até o local que fica aqui no bairro Tancredo Neves, Três Oliveira. Agora eu volto com você. Obrigada, Idria. Eu já tive essa oportunidade. É realmente um trabalho incrível. No mais, uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana. A gente se encontra na próxima semana, Idria. Tchau.